Amigos da Rede Amparo, boa tarde, estamos aqui para responder a pergunta número 2 na nossa ação Rede Amparo Responde. Pessoa com Parkinson que pergunta e Rede Amparo que responde. Então essa pergunta foi enviada por um amigo da Rede Amparo que reclama que ele faz muitos planejamentos e que não consegue concluir, não consegue pôr em ação esses planejamentos. E ele pergunta se isso tem a ver com a doença de Parkinson. Então eu vou responder em duas partes essa pergunta. Primeiro a gente tem que identificar se essa dificuldade em concluir esses planejamentos é uma dificuldade. Porque o planejamento não é bom, então você não consegue estabelecer de fato um plano que consiga te levar aonde você deseja. Ou se você consegue fazer o plano, o plano é bom, o que você não consegue é colocá-lo em ação. Ou seja, você não consegue tirar o plano do papel de Parkinson e fazer esse plano tornar-se uma realidade. E por que a gente precisa primeiro diferenciar isso? Porque podem ser duas alterações diferentes e as duas estão associadas com a doença de Parkinson. Então no primeiro caso pode ser de fato uma alteração cognitiva, uma alteração da capacidade das funções cognitivas. Essas funções que envolvem memória, envolvem atenção, envolvem associação, envolvem tomada de decisão, envolvem planejamento, envolvem monitoramento. Então são várias funções que podem estar afetadas pela doença de Parkinson. Então sim, a doença de Parkinson pode afetar funções cognitivas que são importantes para o planejamento. Certo? Então essa é a primeira questão. Então pode estar associada se a questão é o plano não é bom, eu não consigo fazer um planejamento eficiente. Agora, pode ser que seu planejamento seja bom, ou seja, que não haja nenhuma alteração cognitiva, nenhuma alteração das funções cognitivas. A questão seja de uma outra alteração, que a gente conhece como apatia. A apatia é um pouco diferente da depressão. A depressão envolve mais tristeza, então ela tem uma vontade de não fazer nada, mas ela tem uma vontade de não fazer nada associado a um sentimento de tristeza, de tristeza que dura por dias, às vezes por semana, um estado de tristeza. Então isso é depressão. A apatia, nem sempre, na maioria dos casos, ela não está associada com esse sentimento de tristeza, mas ela está associada com o sentimento de falta de vontade de fazer as coisas. Tudo parece difícil, tudo parece que precisa de um esforço enorme, tudo parece muito complicado, você precisa de um grande esforço para fazer pequenas coisas. Então isso é um estado de apatia. E a apatia está associada à doença de Parkinson. Uma grande parte das pessoas com Parkinson tem essa alteração que a gente chama apatia. E o estudo que eu vou disponibilizar para vocês, quer dizer, o estudo que a gente está usando para balizar, para fundamentar essa resposta, é um estudo muito interessante que saiu recentemente mostrando que de fato há uma associação entre a apatia e as funções cognitivas, que os pacientes mais apáticos, eles têm uma redução da atividade cognitiva, da função cognitiva. Ou seja, as pessoas mais apáticas, elas têm funções cognitivas piores. Então é muito importante cuidar tanto de uma coisa quanto de outra. Então cuidar das suas funções cognitivas, mantendo então a mente sempre ativa, sempre desafiada, sempre envolvido em tarefas que não são só as tarefas rotineiras, para que você consiga fazer uma ginástica cerebral, para que seu cérebro continue sendo desafiado e se mantenha ativo. Mas é importante também tratar desse outro lado, desse lado que seria então essa apatia, essa falta de vontade de fazer essas coisas, essa falta de vontade de fazer coisas fora da rotina, essa sensação de que tudo é difícil, que nada vale a pena. Então isso também precisa ser cuidado, porque as suas coisas podem estar associadas então a essa dificuldade que o nosso amigo conta de planejar as coisas e não conseguir concluí-las. Um exemplo disso é, por exemplo, você planejar que na semana que vem você vai começar a fazer atividade física, você vai começar a fazer exercício, daí você se organiza, você arruma o colchão, você arruma tudo e daí chega a semana e você não consegue implementar esse plano, tá certo? Então é muito importante identificar exatamente onde vem esse problema e identificar então o que está contribuindo para isso, se é realmente uma falha no planejamento, nas funções cognitivas ou se é uma questão de apatia, de uma dificuldade em colocar em ação esse plano. Espero que ajude vocês a pensarem sobre vocês mesmos, a pensarem sobre o comportamento de vocês e ajude então a enfrentar mais esse desafio da doença de Parcos. Até amanhã!